o caramba ele veio certo nossa mano o vídeo dele tá igual o meu velho que porra é essa é bom é bom e ficou na palha ele tá curvando lá sozinho velho que porra é essa mano ele não acha que eu tô ali ainda né foi para cheque o lolo branco da lolo e comigo aqui é de filho vou pegar o cuba limão chegando a gobeck de w cheque e estei dois aqui o homem ele foi pois vou fazer o que eu tenho no 3 no 3 tem que não voto bem e aí também também só eu vou ficar não sei se aqui tem que eu te peguei em mim e aí 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 eu pego de pegar o voto então da peletveu a pele e aí e aí e aí e aí e aí é essa metade e tentar poupar mesmo tempo será que dá mas 5 Fica 9 9. 9 9. Não é estrutura doido aqui. Eu não vou parar de fazer já. Tô tentado vamos ver. Não deu. Ok eu acho acertei uma groups. Eu vou tentar tankar pro bond por causa do Adreno. Esse cara ta fazendo véi. Mas estrutura doido com ele na atifada de pedra. eu tô contigo você pula o tempo eu achei que não ia ser tão rápido perdão quer dizer ele foi pegar o hit, eu quero o hit, eu tomo o hit, tu salva, to popa, to popa to popa, to popa nice eu vou tomar o hit por você que eu tenho o roll eu vou contornar main por cima eu tenho o roll a corrente não para, a corrente não para, desculpa, eu não ouvi vou descer por dentro, tá, vou descer por dentro ele tá bem perto de mim pode vir ai, meu deus, ele ai caralho, relaxa, rope, rope o rope fez algum é pinhead vai ter que puxar o hit pra fazer o adept ele vai vir pro gen ai danca duas ou sai, oh ali vai tá num gen feliz, ele acha que só esse gen tá avançado o bojax me salvei namorado vixi, ele viu ainda bem que a gente gosta de fazer seis geradores na mano, graças a Deus ok, ok calma, vogueira eu vou abrir a porta do trem a skin dele é bonita, não ai, mano, sai de fora, velho ai, meu boneco, corre tão devagar nesse jogo aqui tô de roupa, praguinha não pega eu não, mano rope broken até confortar nesse jogo não tem como passar a fresta, né, velho ai, meu deus mas tem como drop a pad? ai, nesse jogo não dá pra andar de Ferrari tá abrindo onde? espartame é onde? 3, 6, 6, 3, 6 3 por 6 no caso 3 por 6? vou dar W com o rope, tá? W por onda ali 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 imita não imita não imita não caralho, rope god demais não tem como tá porra que eu tenho um turn acabado todo dia que quis jogar uma semana, velho boa, fracassados que mandou isso? o que é, uai? oxi o que é, oxi o que é, oxi tá vindo em mim na cabana, hein o que você faz nesse discord ai com seus amigos, hein punhetaço senhor o que é, mainhunt? quem é, mainhunt? a hantress tá rápida punhetaça senhor, para é a hantress o que você faz nisso por favor da lei punhetaço Tá na prisão, mano. É, quer dizer? Nossa, ele não sabe esconder red light não, ele só vem no W, mano. Direção perigosa, mano. Ih, Hunters, cuidado, hein, mano. Vai ser preso por direção perigosa. É, direção perigosa. Vai ficar ali na check, né, mano? Vai givar, vai givar. Ah, porra, eu cheguei, Harry. Tocou dentro. Ae, aleluia. E vou de base, guys. Socorro. Ai, ela tá... Bandido! Relaxa, meu filho, meu amor. Ela toma, ela toma, mano, ela toma, ela toma. O Band tá aqui embaixo, pô. Eita, eita, você tá aqui? Ah, um... Não! Oxê. Coisas? Tem dessa, amigo? Puxa! Tem Franklin! Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, é uma... Acabou as baixadas? Só vem pegar. Pegou de direto, eu quero meu kill. Puxa, passe que eu drop aqui na check, mano. Ah, dois segundos de 10 ali! Quase me matou, filho da puta. Não, sobrou pra mim, velho. Puxa, tava dois seconds. Yes. Pior que eu ia pular a janela, mano. Aí eu ia tomar o machado com as 10 bucadas. Tem que tacar longe do base, só. A flash eu consegui na palha. Esse... esse meu traitor aí, velho. Ai, na main. Ah, dois segundos? É... Quase? Ah... Não! Adrian! Opa! Opa, pin-res. Tem nojo, 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 tem nojo, tem nojo. Tira a nojo, peraí. Tirei. Lá do portão do 2, mano. Acho que dá pra abrir o 2 antes. Ah, não. Mas vem aqui, velho. Vou me matar aqui, rapaziada. Ela recarregou aqui no quadro. Lá do portão. Lá do portão! Olívia, você passa e abre o 2, Olívia? Tá resultando mesmo. Mano, ela tá moscando, o Bojack. Ela tá em cima do rei, não. Ah, o Bojack solta. Ele errou o time em mim. Caralho, você tá metando? Não, não, não. A gente namora, a gente missa igual. Sem gosto. Tô contornado agora. É 9? Tô chegando por trás. É... Nossa senhora. Bora, double save, double save, double save. Dá tempo de warden? Não. Nossa, morre aí. Nossa, vai embora, não dá mais tempo não. Tá simples. Vai embora, não dá tempo. Ela tá indo na porta, ela tá indo na porta. Pô, a pessoa tomou o hit e não pegou de volta o item. Talvez. Vem aqui no join, vai ver se tá o join. Volto aí. Que pariu. Que pariu. Eu vou pegar o urgen lá do 7. Essa aí vai ter best mesmo? Não. Não sei não. Achei, era melhor. Vou pegar o vod. Peguei o seu urgen. Eu peguei o urgen no 7. Eu peguei o urgen no 7. Tá vindo em mim no 1. O que é o seu urgen? É 3. Eles vão dançar isso. Só aí deu um main no bling. Boa, burra. Então você pega o item do chão e ele continua vindo pra aura? Durante um tempo, sim. Ah. A gente vai poupar o rupi, tá? Agora, onde tem porta, velho? O que é que tem porta aqui no 7? Tem, tem aqui no 4. Nossa, ele só deu W, cara. Nossa, que que ele tá fazendo, velho? Ele tá desesperado. Tá em pânico. Não sei onde é o outro. Eu tô numa estrutura do 1 aqui com ele. Caramba, ele só dá W e ele não... Ele não bota 7, eu vou pular nunca, velho. Vai pro 9, vai pro 9. Vai pro 9. Tem não. Tem não. Vai aqui. Tá bom. Ele vai dar TP pro 9, eu vou pro 1. Tava trancado, eu tranquei. Tava trancado, eu tranquei. Tava trancado, eu tranquei. Tava trancado, eu trancado, eu não coloquei pássaro. Nять... Tava trancada, eu vou pro 12-13 a 28 vitro. Tava trancado, eu vou pro 1 já. Tava trancada, eu vou pro 100% de plo parquei,